Batata frita Acabou de acontecer rapaziada, fala pra mim Será que eu esqueci de tomar meus semédios? Deixa na enquete Pra mim eu tei 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 E como vocês tão ligados, há um tempo atrás eu tava fazendo um vídeo E aí eu mostrei pra vocês que eu odeio memes e imagens Não sei se você conhece esse lado do Youtube Mas tipo assim, como vocês sabem né, pra gente dar aquela risadola Pra gente dar aquela gargalhada sincerinha A gente precisa ver algo engraçado E aí vem os memes, né Tem o Lucas Angel, Sabrina Sato The Rock, vários ícones brasileiros Beleza, existe memes, existe os famosos shitposts Também que eu posso fazer um vídeo vendo Mas se tem uma coisa que eu odeio hoje em dia Se tem uma coisa que eu odeio mesmo São os memes e imagens Memes e imagens são compilados assim ó Tem de 30 horas no Youtube São literalmente aparecendo imagens tipo Eis que eu caio Aí tem uma mulher caída no chão E isso me indigna muito velho Fico muito bolado Porque tipo assim, beleza Tem louco pra tudo né Vai que a pessoa passou por uma situação difícil na vida E arranjou um jeito de sair dessa tristeza Memes e imagens Mas o que me deixa indignado Esqueci de botar a tela pra gravar Desculpa rapaziada O profissionalismo tá 10 Jogo grana nela Ura Manda Ó a gente entrando aqui no Youtube é... Ai Desculpa Tinha na barra de pesquisa um negócio que eu pesquisei Mas a gente vê aqui ó Memes e imagens Como eu disse Existe lucro pra tudo Vai que né Eu não vou julgar a pessoa Não olhem para o Enderman O Enderman Mas o que me deixa indignado é isso daqui ó Uma hora de memes e imagens Isso daí já é pra matar Ar-condicionado grátis Eu adoro esses títulos O Glitter Melhores memes e imagens Aí você entra aqui ó 3.74 3.749.083 visualizações Como isso é possível meu Mano isso me deixa indignado Eu fico pensando mano Será que existem pessoas que realmente Porque tem 45 mil likes 45 mil pessoas no mundo Isso é muita coisa Como tem 70 mil pessoas Mais da metade curtiu o vídeo tá ligado Aí você vem nos comentários ó Uma hora de memes meu Ah tá é É de sampa meu Uma hora de memes meu Só faltava isso pra completar meu dia Um emoji pirueta ali Que eu não vou representar E essa foi a minha pirueta Entro no vídeo Hum Kakakaká Kaká Meia hora Esse vídeo não acaba não Olhei o tempo do vídeo Meu Deus Eu morro Esse vídeo não acaba Cê é louco Kakakaká Like pra tu Rapaziada Já que eu fiz isso Eu quero mostrar aqui um talento Que eu tenho aqui pra vocês Eu posso Se liga Se liga ó Tenho dois tipos de mão Eu tenho a mão normal Que tem esse osso Aí eu posso aqui ó Vem aqui ó Fica redondo Tenho dois tipos de mão Posso usar a mão assim E eu Quando minha mãe tava comigo na barriga Ela caiu da escada Tá ligado aí Tipo Uma hora de memes Aí sim meu patrão Mano quando eu vejo um negócio deles Eu fico pensando Será que eu tô na internet certa? Porque não é possível O povo que eu assisto O povo que eu Comentários que eu vejo de pessoas assim na internet Era pra isso daqui Tá sendo oprimido Mas não Todo mundo gostando disso Então nesse vídeo aqui Eu decidi chamar pra vocês aí Pera aí Alô Tô chamando vocês pra vir É Entendeu a piada que eu fiz Porque eu falei que eu ia chamar vocês E eu chamei realmente o nome No celular Isso é muito engraçado Então nesse vídeo aqui vai ter a participação de algumas pessoas Sendo eu O maior humorista do Brasil E vocês Essa é a participação Tendo memes e imagens Fit e inscrito Eu decidi entrar num vídeo aqui Eu não sei se Eu não vou ver o de uma hora Eu posso fazer um dia Uma live tentando rir E se eu rir Tipo assim Existe o tente não rir Esse vídeo vai ser mais um Tente rir com memes e imagens Vamos ver aqui A gente vai tá dando uma analisada Pra ver se é bom ou não Esses memes me representam todinho Vamos ver se me representa também Nossa pera aí Tá cheio de moeda aqui na minha mesa Ontem eu soquei o que eu ganhei no mês passado do YouTube Ó Pra quem quer ver Quanto que o YouTuber ganha Esse aqui que eu soquei mês passado Vamos analisar então E tentar apetitar esse vídeo né Primeiro que eu já começo Com essa intro maravilhosa Que a propósito Eu queria ter uma intro assim Inclusive eu já ativo Uma intro aqui no meu canal Vou começar a usar meus vídeos Se liga Só de lembrar dessa intro Essa intro é muito boa O mundo seria incrível Se isso aqui fosse verdade 77 mais 33 100 Ups é verdade Seria incrível É mais 77 mais 33 Não é? Ei rapaziada Que agora eu vou ter que Meu isso que não dá O meme tem que pensar Deixa eu ver aqui 77 10 77 mais É 23 3 Ah Desculpa rapaziada Saí da escola Acontece Já tá tarde né Já tá tarde né Não pera aí Você realmente não entende Já tá tarde né Ah tá É o casal É o namorado Provavelmente falando pra namorada Aí do cara ali Apareceu o co Todo livre Livre solto ali Tá tarde Isso acontece comigo direto Rapaziada Queria vir aqui Tá pedindo desculpa também Porque acabei de cometer um erro Acabei mentindo pra vocês Isso não acontece comigo direto Nessa hora que eu falei Eu nem pensei Eu só saí mentindo Mas já vim avisar Isso não acontece comigo direto Eu com raiva porque não consigo ganhar dinheiro sem trabalhar Mano que gato é esse velho Parece um AMOR Mano sabe qual é o pior desses vídeos aqui É por causa da tipo assim Beleza A imagem Essas imagens você pode postar no Twitter Não vejo nenhum problema O problema é que é compilado E também tem essa voz de dublador no fundo É igual o Tik Tok Mano eu vou entrar no Tik Tok No Tik Tok sempre aparece aquela voz de Monstro Eu não entendo Eu tenho medo daquela voz Pior monstro da história do BBB Olha lá Essas vozes Essas vozes me indignam Não sei porque Eu não gosto Eu não gosto Não sei porque Eu começo a ver Já vem aquela Aquela vozinha assim De Pove Quando você vai Come essa Gleide Eu avisei que Não pera aí É uma gameplay de De Fortnite É uma gameplay de GTA V Ainda no fundo Nossa mano Toma essa Gleide Eu avisei que Que esse dog Avisei que esse dog Ele não escreveu cachorro Dog Sei lá Dog Ia dar trabalho Piu Cleide Fica esperta Toma essa Eu avisei Eu também avisei Viu rapaziada Avisei a Cleide Desde o começo Que ele ia dar trabalho Diga se não é assim Dia da prova O professor O que trabalha Pera aí É muita informação Diga se não é assim Vamos lá Dia da prova Professor Não, não sei Não sei Ah o professor Tá irritado né Estudou Tá feliz Óbvio né Que nem sabia Que tinha a prova Nessa foto Desse cachorro Que medo Que medo Que medo Que o cachorro Tá mó Que não estudou Ah tá Tá rezando Ai Deus Eu não estudei Me ajuda Só na reta Chegou direto da fala Largado Largado E tenta estudar na hora Ai Agora eu vou dizer Se é assim ou não é É assim mesmo Eu estudava Num canil Era desse jeito mesmo Quando tinha a prova Era Era desse jeito mesmo Gustava ter colocado Alinhado com a porta Me diz Ah Não foi nem engraçado Mas me deu agonia Olha isso Estou agoniado agora Viu gente Momento de suspense Nossa mano Parece que eu estou Há 30 anos Aqui nesse vídeo Parece que Sei lá Demora muito Só passou 36 segundos Estou indignado Amei Arrumei a corrente da bike Arrumei a corrente da bike Não pera Ah não Eu dei risada Esse foi bom Esse foi bom Tem uma motorizada também Tá ligado E aí toda hora Eu tenho que ficar mexendo nela Exatamente assim Eis que Não Isso não foi nem engraçado Mas foi boa ideia Me pegou de surpresa Onde estão cantando Parabéns pra mim E eu não sei que cara fazer Exatamente essa cara que eu faço Inclusive já vim avisar Que dia 8 de abril É o meu aniversário Eu vou fazer 18 anos E eu quero o presentinho Na minha caixa postal Minha caixa postal É essa que vai estar aqui Se você quiser Manda lá Que era o presente Rapaziada Eu vou mostrar Que cara fazer Quando vai fazer aniversário Tem que fazer essa cara aqui Essa cara Nossa mano Olha essa foto minha Rapaziada Se você não me viu Me segue lá no meu Instagram Viu Eu Marvin Segue lá Posto vários conteúdos Legal Mas essa cara aqui Ixi Estão cantando Parabéns Todo mundo já fica encantado Trip desde cedo Ou essa daqui também ó Ixi Pega Quando eu fiz logo 15 anos Nossa eu pareci de ser muito novo Eu ainda acho que eu tenho cara de criança Que agora né Eu tenho o DRI Quando é a sua primeira vez na academia Você não sabe como usar os aparelhos Exatamente assim Eu me jogo na frente do aparelho Em cima e fico assim ó Professor eu não sei Não sei fazer o aparelho Agora eu estou imitando pano Professor olha e já dá risada Porque eu sou humorista da academia Nossa academia eu confesso Que não é nem desse jeito Mas é quase Você chega na academia assim ó Você só pensa Como que funciona Será que eu vou chegar O professor vai dar peso Como que funciona Você chega e o professor fala Ah então É cê tá precisando mesmo né Tá muito Tá muito fraco Aí eu fico olhando pra cara dele assim E você que tomou bomba Aí cê chega lá Fica perdidinho Mas aí depois começa Lindão Esse é o tipo de wifi Que se conecta fácil Deriva É Nossa O brasileiro usando o salário Pra fazer a compra do mês Ixi Crítica social Nossa Essa crítica social Você mandou muito É pra demonstrar Que o brasileiro ganha pouco Viu Aumente o salário dos brasileiros Governo Não depois disso daqui Acho que agora o governo Vai ver meu vídeo Galera Galera Dois mil o salário mínimo Pode ser Vai ser desse jeito Tá Tá meio torta né Curtou e virou uma pá Apaziada A gente já viu todos esses memes Gargalhó Eu quero que vocês chutem Quantos tempo que deu Comente aí agora Quantos minutos vocês acham que deu Comenta enquanto o pai vai dançando Comentou? Beleza Um minuto e sim Se você acertou Comente morango Se você errou Comente ba... Sobrou cem reais O gás prestes a acabar Sim 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 Daí eu entendi Eu que sou um dom de casa Eu moro sozinho Tipo Não posso mostrar muito Mas eu moro sozinho Rapaziada Isso daqui é minha casa Meu apartamento Tá ligado? A janela já dá pra rua Mas é Eu moro sozinho Inclusive Porque esse ano Eu tô com uma vontade De morar sozinho Só um tempo assim Tá ligado? Porque eu sei que Vai-se embora daqui a pouco Rapaziada Eu queria falar Que eu já cansei E o minuto de vídeo Eu não aguento mais Eu tô indignado Acho que nenhum vídeo É tão difícil É difícil Um vídeo meu É difícil de se assistir Mas não tanto assim não Pelo amor de Deus É isso rapaziada Acho que eu vou ficando Por aqui mesmo Porque realmente Eu não entendo MZ imagem Nunca vou entender Mas se você já gostou Desse vídeo Deixa o like Galerinha Eu quero uma meta De mil e setecentos Leis